Daqui a pouco nós também teremos a presença remota do deputado Eli Grilo. Bom dia, coronel Sandro. Bom dia, deputado João Leite. Esta reunião se destina a discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa, recebendo as seguintes correspondentes, em meio da senhora Amanda Patrícia da Silva, encaminhando pelo portal Fala com as Comissões solicitando apoio a essa comissão com relação às denúncias de assédio moral no âmbito da Polícia Civil. Essas denúncias eu quero ver, viu? Não fico voando. Não é para a Laura, não. É para mim mesmo. Em meio do senhor Wesley de Oliveira Silva, encaminhando pelo portal Fala com as Comissões sugerindo mudança na legislação relacionada ao adicional de desempenho para os servidores da Polícia Civil. O ofício do senhor Rogério Grego, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública prestando informações relativas aos requerimentos, número 240, de autoria desse deputado, informando sobre a demora na emissão das carteiras de identidade funcional dos agentes de segurança e sócio-educativo. 1369, de 2019, de autoria do deputado Bruno Engler, informando sobre o cronograma de envio de projeto de lei complementar que instituirá a lei orgânica do sistema sócio-educativo e sistema prisional, bem como a proposta de nova escala de trabalho, 24 horas por 72 para os agentes sócio-educativos e para os agentes prisionais. 6.627, de 2020, de autoria desse deputado, informando que os núcleos de monitoração eletrônica do Estado possuem um efetivo de 89 servidores, 176 desses lotados na UGME Belo Horizonte e 13 lotados nos seis polos de admissão instalados em outras cidades. Com relação ao número de usuários de tornozele eletrônica, informa que no ano de 2019 foram instaladas 3.142 tornozeleiras e no ano de 2020 foram instaladas 5.409 tornozeleiras eletrônicas. Oficio do Sr. Edgar Esteve da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, prestando informação em relativo aos requerimentos. 2.674, de autoria desse deputado, informando que subiu ao alcance da portaria 33 de 2018, que regulamenta a Lei nº 22.839, de 2018, que dispõe sobre a prática de atividades da área de competência do bombeiro por voluntários profissionais e instituições civis, especialmente quanto à possibilidade de engenheiro de segurança do trabalho habilitar-se brigadista para atuar em eventos temporários. 7.149, de 2020, de autoria desse deputado e do deputado João Leite, encaminhando planilha com o levantamento dos custos em virtude do emprego de bombeiros militares em rodovias federais apurados nos últimos cinco anos. Oficio do Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral de Polícia Civil, prestando informações relativas aos requerimentos, número 5.887, de 2020, de autoria desse deputado, informando sobre os critérios de distribuição de equipamentos nas Delegacias de Polícia Civil para aplicação de provas de legislação no âmbito do processo de formação de condutores de veículos. 6.299, de 2020, de autoria desses deputados, deputado João Leite, deputado Alegrino Gustavo Santana, informando que na Polícia Civil de Minas Gerais, distribuídos no Departamento de Trânsito, no Departamento Estadual de Investigações, orientação e proteção à família, nos departamentos de polícia, há 1.066 pessoas exercendo a função de escrivão ad hoc, sendo que 120 deles são servidores da Polícia Civil, 623 servidores cedidos de outros órgãos e 323 exercem função de estagiários. 6.569, de 2020, autoria desse deputado, informando que a atuação de empresas concessionárias de veículos mediante o sistema de racionalização e prévio registro tem fundamento na Lei nº 18.037, de 2009 e na portaria nº 708, do DETRAN, que indicam o objeto, a plataforma e as entidades que podem dela se utilizar. O sistema consiga a inserção de dados para o pré-registro, emplacamento eletrônico e vínculo do LACRE, a placa alfanumérica, somente para veículos novos. 7.149, de 2020, autoria desse deputado, deputado João Leite, informando sobre os gastos com atendimentos a acidentes automobilísticos nas rodovias federais que cortam o Estado, apontando os gastos com pessoal combustível, manutenção de viaturas e de duas e quatro rodas, ambulâncias e aeronaves. Oficio do Sr. Gustavo Frederico Boéjar, Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Infraestrutura de Transportes, DENIT, prestando informações relativas ao requerimento 7.160, de autoria desse deputado, deputado João Leite, informando que na rodovia 040 se encontra concedida, se encontra concedida, estando no trecho de 5 km de decida, que culmina no km 582 da rodovia, no município de Itabirito, sob a responsabilidade da concessionária da via 040, não tendo DENIT competência para implantação de rampa de escape para caminhões. Oficio do Sr. Igor Eto, Secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7.177, de autoria deste deputado, sugerindo que o pedido de informações sobre o cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no concurso, regido pelo edital 02-2018, seja encaminhado à Polícia Civil, órgão mais indicado, para responder sobre a matéria. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Tem algum aqui? Presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Estão suspensos os trabalhos. Deputado Alegrilo, V. Exª está me ouvindo? Estou sim, presidente. Nós vamos iniciar aqui a votação. Estou sim. Vou colocar em votação primeiro os requerimentos de V. Exª. Como eu tenho o maior número de requerimentos, votamos primeiro de V. Exª e depois passamos a votação de requerimentos de autoria deste deputado e depois de autoria do deputado, sargento Rodrigo João Leite. Ok? Ok. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa de requerimentos. Deputado Alegrilo, primeiro requerimento, seja realizada audiência pública para debater o PLC 65 de autoria do governador que altera a lei complementar à Sede 29 de 2013. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública para debater o PLC 64 de autoria do governador que trata do estatuto disciplinado da Polícia Civil. Terceiro requerimento, também de autoria do deputado Alegrilo, seja realizada audiência pública para debater a PEC 71 e o PL 2924 de autoria do governador que retira a competência da PCMG para exercer atividades relacionadas com o trânsito e cria a autarquia DETRAN-MG. Também de autoria do deputado Alegrilo, seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, SEGOV e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedir de providência para convocação dos 11 candidatos excedentes do concurso público CFO-BM 2021, devidamente aprovados após a conclusão da terceira fase. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Alegrilo. Vota sim, seu presidente. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite considerando requerimentos de minha autoria. Tenha a palavra, Vossa Excelência. Primeiro requerimento, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providência para que seja reavaliada a possibilidade do curso especial de formação de sargento previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023, seja antecipado para o segundo semestre de 2022, de modo a contemplar as turmas de cabos que ingressaram na PMMG por meio de CTSP 2006, interior e capital. Segundo requerimento, que seja encaminhada a PREVIC, a Governadoria do Estado e a PREVICOM e a Advocacia Geral do Estado pedir de providência para que seja determinado o imediato cumprimento do parágrafo 4 do artigo 148 da Emenda Constitucional 104-2020 que garantiu a integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras policiais, policiais, legislativos e agentes penitenciários ou sócio-educativo a partir do ano de 2015. Recorda-se oportunamente que pareceres exarados pela GE, a exemplo do parecer jurídico 16.344 de 31 de maio de 2021 se apresentam como atos administrativos de natureza enunciativa como a função de expressar determinada opinião. Logo, não possui efeito vinculativo, assim como não possui o condão de caçar direitos e garantias. O parágrafo 4 do artigo 148 é claro ao estabelecer que respectivos policiais e agentes poderão aposentar voluntariamente com proventos calculados pela última reamuneração do cargo efetivo e arregistrados pela regra da paridade. Outro requerimento que seja realizada audiência pública para debater o cumprimento do parágrafo 4 do artigo 148 da emenda constitucional 104 de 2020 que garantiu integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras policiais, policiais, legislativos e agentes penitenciários e sócios-educativos a partir de 2015. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar e pedir providências para aquisição de seguintes materiais para o destacamento de Verdelândia. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar pedido providências para sanar os problemas na dependência física do quartel em Santa Fé de Minas com o intuito de melhorar a qualidade do destacamento. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar pedido providências para que sejam enviados a 237-CIPM na cidade de Espinosa três computadores junto com o kit com foro destinado por esse parlamentar através de emenda parlamentar. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido providências para que seja encaminhado ao segundo pelotão da 236-CIA do 51-BPM pistola de emissão de impulso elétrico e seus respectivos cartuchos viatura, caminhonete 4x4 colete antibalístico motocicleta espingada Caribe 12 munição de borracha sendo essa a ordem de prioridade do pelotão. Também que seja encaminhado à Polícia Militar pedido providências para construção e reforma do aquartelamento da sub-área da 238-CIPM companhia da Polícia Militar que sejam quais sejam construção do centro de treinamento e vestiário e na sede da 238-CIA construção e reforma do aquartelamento do distrito de Mocambinho reforma do aquartelamento de Matias Cardoso outro requerimento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Governo SEGOV pedido providências para que apresentem reuniões dessa comissão designada para o dia 11 de 8 planilha indicativa da receita atual do Estado Minas Gerais bem como a previsão de arrecadação até o final do presente exercício financeiro considerando receitas ordinárias e essas como a receita de CMS sobre combustíveis a receita de vinda da venda da folha de pagamento além da economia gerada desde a reforma da Previdência salienta-se que a reunião em questão tratará da recomposição devida aos servidores da segurança pública o que faz com que a documentação hora solicitada seja imprescindível ao debate outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pediu providência para que seja encaminhado ao destacamento da Polícia Militar de Serra Novas de Minas computadores etilômetro e pistola de emissão de impulso elétrico O outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais Pedido de providência para que seja realizada A reforma do destacamento da Polícia Militar de Patias O outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais Pedido de providência para que seja realizada a reforma Do piso do destacamento da Polícia Militar de Verdelândia Para dar condições dignas de trabalho aos policiais relilotados O outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais Pedido de providência para que seja disponibilizado O destacamento da Polícia Militar de Marmonos Aparelho de ar-condicionado, computador e pistola de emissão de impulso elétrico outro requerimento para que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência para disponibilizar o destacamento da Polícia Militar de Lontra aparelho celular institucional, pistola de emissão impulso elétrico e viatura outro requerimento seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para disponibilizar o destacamento da Polícia Militar de Verdelândia com o intuito de trazer mais segurança para a população pistola de emissão de impulso elétrico outro requerimento, seja encaminhada a Polícia Militar pedido por evidência para que computadores sejam encaminhados ao destacamento de Riacho dos Machados outro requerimento, seja encaminhada a Polícia Militar pedido por evidência para que uma viatura seja encaminhada ao destacamento da Polícia Militar de Paipedo outro requerimento, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para a reforma do pelotão de Montalvânia outro requerimento, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para a reforma do destacamento da Polícia Militar de Japová. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar a pedir providência para que seja encaminhado o destacamento da cidade de Catuji, espingada Caribe II e spray de pimenta, com a finalidade de trazer mais segurança ao serviço dos policiais do destacamento. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que seja destinado o destacamento de bandeira, espingada Caribe II, pois aqui estava à disposição dos policiais, foi recolhida. Também pedido providência para que seja destinado o destacamento da Polícia Militar do município de Jordânia, pistola de emissão de impulso elétrico, spray de pimenta. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que seja implantado no Distrito de Nova Matrona, em Salinas, um subdestacamento da Polícia Militar. O Distrito tem aproximadamente 3 mil habitantes. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido providência para a designação urgente de pelo menos dois delegados de polícia para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuc, um delegado de polícia para a Delegacia de Águas Formosas. O pedido visa evitar o desgaste físico e mental dos servidores e a sobrecarga de serviços. Outro requerimento, seja encaminhado à Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, pedido providência para verificar a posidade de se informar convênio, firmar convênio com as instituições e profissionais do município de Alnabros, Bahia, uma vez que para os militares residentes em Santa Maria do Salto, a localidade é a mais próxima, evitando longos deslocamentos até Teoflotone, cerca de 364 quilômetros, ou mesmo a Belo Horizonte, 874 quilômetros para o tratamento de saúde. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para ser realizado aumento efetivo dos policiais militares, e a disponibilização de pistola de emissão de imposto elétrico para o destacamento de Mata Verde. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência para a disponibilização de viatura 4x4 e aumento do efetivo do terceiro pelotão em Padre Paraíso. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que seja enviado spray de pimenta ao destacamento de Divisópolis. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência e seja disponibilizado um giroflex ao destacamento de Monte Formoso. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que seja realizado o aumento efetivo da 233 Companhia da Polícia Militar do Quadragésico 4º Batalhão, em Pedra Azul, tendo em vista que a companhia conta com apenas 18 policiais militares. O outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que o aumento efetivo seja realizado no 4º Pelotão da Polícia Militar, levando em consideração que a previsão de 18 militares conta com apenas 12 policiais. seja realizado 4º Pelotão da Polícia Militar da 80ª Companhia do 44 BPM. seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para a destinação de uma viatura 4x4 e o aumento efetivo do 3º Pelotão da Polícia Militar, em Jequitinhonha. seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência para que seja destinado o destacamento de salto da divisa, os seguintes equipamentos, pistola de emissão de pulso elétrico e spray de pimenta. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência para que fosse realizado o aumento efetivo do 2º Pelotão da Polícia Militar, em Caraí. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência para que seja realizado o aumento efetivo do destacamento de Santo Antônio do Jacinto. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar da Minas Gerais, pedido providência para que o projeto Olho Vivo seja implantado no município de Salinas. Outro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedido providência para que a turma de sargento de 2017 seja convocada ainda este ano de 2021 a promoção ao cargo segundo sargento, à graduação de segundo sargento, à semelhança do que ocorrera com a turma de aspirantes de 2003 e segundo sargento no ano de 2009. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil de Estado Minas Gerais, pedido providência para destinar em caráter de urgência, viaturas com xadrez para atender os policiais civis no cumprimento de suas missões na Delegacia do Polícia Civil de Itamonte. Recorda-se que Itamonte está localizada bem próximo das divisas do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde frequentemente criminosos daqueles estados buscam atuar e invadir as fronteiras do Estado de Minas Gerais. Além disso, podemos relembrar que em 2014 uma quadrilha de marginais conhecida como Novo Cangaço invadiu a cidade para explodir, saquear e roubar agências. Na ocasião, nove criminosos morreram em confronto com as forças de segurança. Estes são os requerimentos, deputado João Leite. Estão em votação os requerimentos, deputado sargento Rodrigues. Apenas um esclarecimento, excelência, tem uma citação de Santa Maria do Salto e o Nápoles, na Bahia, para atendimento de saúde no município baiano. Exatamente, deputado João Leite. Os policiais de Santa Maria do Salto, lá no Baixo Jequitinhonha, que estão muito mais próximos do Estado da Bahia, estão solicitando que o Instituto de Previdência e Servidores Militares possa conveniar ali profissionais da saúde, já no Estado da Bahia, porque trata-se de convênio junto ao IPSM para evitar o deslocamento de 364 quilômetros até Teoflotone, apenas de ida, ou 874 quilômetros até Belo Horizonte. Isso já tem precedentes no IPSM. Perfeito. Estão em votação. Então, como vota, sua excelência, o deputado delegado, doutor Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Obrigado, excelência. Deputado João Leite, vota sim. Como vota, sua excelência, deputado Sargento Rodrigues? Deputado Sargento Rodrigues, vota sim. O deputado Coronel Sandro também se faz presente. Sua excelência, nosso líder, comandante, Coronel Sandro, como vota? Deputado Coronel Sandro... Tem que ligar o áudio. Vossa excelência, vota. Coronel Sandro, liga o áudio. Estão me ouvindo aí agora? Sim. Estamos ouvindo sim, comandante. Voto sim em todos os requerimentos. Muito obrigado, Coronel. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Eu passo a presença dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, considerando requerimento de autoria desde deputado, deputado João Leite. Assuma a presidência e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão. Obrigado, deputado Eli Grilo. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a acusação de que o Colégio Batista Getsemane teria praticado suposto crime de racismo, bem como promovido suposto discurso de ódio, ao divulgar vídeo com alunos criticando a identidade de gênero. O Colégio Batista Getsemane é uma escola cristã que se baseia nos ensinamentos cristãos, que tem por base princípios bíblicos, assim, diante da gravidade do expulso, quanto com o apoio dos pares. Vai assinar o requerimento, deputado Sargento Rodrigues e João Leite. Também, deputado Charles Santos e deputado Leandro Genaro. É só isso o requerimento, senhor presidente? Sim. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Santos? Presidente, eu voto sim e gostaria muito de ter a honra de poder assinar esse requerimento também, se me for permitido. Como vota o presidente da comissão, Sargento Rodrigues? Deputado Sargento Rodrigues vota sim, deputado Alegrilo. Peço o deputado João Leite... Esse presidente também vota. Peço o deputado João Leite... Esse deputado também vota sim. Considera-se aprovados os requerimentos. Pergunta do deputado João Leite, se permite a assinatura do coronel Sandro no requerimento. Todos estão convidados para assinar. Essa é uma pauta de todos nós. O deputado Sargento Rodrigues está nos conduzindo, liderando, mas é uma pauta do coronel Sandro, delegado Alegrilo, né? Que é o... Todos os defensores da Constituição estão todos convidadíssimos, né? O deputado Sargento Rodrigues, que é autor, para assinar. É muito importante. Se permitido, eu faço questão de assinar também. Viu, deputado? Ok, então o requerimento... Pela ordem, presidente, também faço questão de assinar. Deputado Bartô, deputado... Coronel Sandro e deputado Alegrilo também estão subscrevendo o requerimento. Deputado Alegrilo. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, deputado Bartô. Deputado Alegrilo, Vossa Excelência poderia concluir agora a votação com a assinatura de Vossa Excelência, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bartô também. Vossa Excelência, anuncie o resultado, por favor. Considera-se aprovado o requerimento assinado pelos deputados, mencionados pelo deputado Sargento Rodrigues, e devolvo a palavra ao presidente. Portanto, está aprovado o requerimento. Agradeço oportunamente o deputado Alegrilo. Passo a palavra para o deputado Bartô. Presidente, desculpa, problema aqui na comunicação. Só para poder falar que ontem eu estive na manifestação em frente ao Ministério Público, na qual o pastor Jorge Linhares, o presidente do Colégio Jetsamen Batista, foi ouvido como um professor como condição de investigado por conta disso. E o que a gente vê que a situação é muito mais séria. Não se trata de um colégio específico, de um pastor específico, mas sim o entendimento do STF que, sobre a questão de demora do legislativo, resolveu dar o entendimento que coloca em risco o que próprio diz a Bíblia. A Bíblia deixa claro que homem é homem, mulher é mulher. Eu, pessoalmente, apesar de ser um homem de fé, acredito muito em Deus, não tenho religião, mas tenho grande respeito pelas religiões, acredito que são a base da nossa sociedade também. Então, sendo assim, há de se respeitar a Bíblia, há de se respeitar a crença dos cristãos, e com isso, esse entendimento coloca em risco a própria religião, uma vez que não está praticamente deixando de ensinar o que está na Bíblia. Então, peço aqui muita atenção de todos que fiquem bem atentos a isso daí, que entrem em contato com seus deputados federais, para que os deputados federais façam algum movimento contra esse entendimento do STF. Obrigado. Agradeço ao deputado Bartô. Indago ao deputado Coronel Santos, se deseja fazer alguma consideração aqui em relação aos requerimentos. Deputado Coronel Santos, tem que abrir o microfone. Aproveito para agradecer também. Deu aí? Alô? Estou te ouvindo. Estou ouvindo. Presidente, olha, me preocupa muito essa situação que está sendo submetido o pastor. Na oportunidade, quando tomei ciência do fato, já havia me manifestado sobre isso. E cristãos, religiosos, são perseguidos no mundo inteiro. Algumas perseguições são ostensivas, claramente se verificam a injustiça e o abuso e algumas perseguições, elas são sutis. A perseguição legal. O que está acontecendo no Brasil, ainda de forma incipiente, é o início de uma perseguição legal a cristãos. a cristãos e esse fato envolvendo o colégio Getsemane é uma prova cabal disso. O que nós devemos buscar é, acima de tudo, além da mobilização política, é a mobilização das pessoas, mobilização dos cristãos para que isso não aconteça. e orientação de tribunal não é lei. Quem cria lei são parlamentares federais. Essa é a missão constitucional do legislativo. O judiciário não cria lei, não interpreta fatos para dizer que, a partir de determinado momento, fato A ou B se torna lei. E lei penal ainda, diga-se de passagem, ferindo gravemente é o princípio da reserva legal e da anterioridade penal. Então, fica aqui registrada a minha indignação contra essa perseguição ao pastor, registrada a minha solidariedade ao pastor, a todos os cristãos e a todas as pessoas de bem no Brasil que respeitam a família, que respeitam a Constituição, mas, acima de tudo, respeitam o ser humano. Então, é isso que nós buscamos. Presidente, votei sim nesse requerimento, fiz questão de assiná-lo porque é a obrigação de todos nós que somos cristãos e pessoas de bem nessa Assembleia para defender a família. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Coronel Sandro. Indago o deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração. Rapidamente, presidente, a gente só podia esperar isso mesmo dos deputados, Coronel Sandro, Bartô, Eli e vossa excelência que vem conduzindo essa manifestação forte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, garantindo um direito constitucional. Gustavo Santana está convidado também a assinar, não é? porque ele é um dos grandes lutadores pela fé cristã e pela Constituição. Artigo 5º, inciso 6, a liberdade de expressão. Nós estamos vendo sendo caçado no nosso país essa liberdade e com, imagine, manifestação de OAB, de diversidade sexual. nós respeitamos todos os pensamentos das pessoas. Agora, nós queremos ter o direito do nosso pensamento também, da nossa manifestação, da nossa fé em Jesus, da nossa fé em Deus. Parabéns a liderança, a presidência da Comissão de Segurança Pública que acata, não é? A defesa da Constituição é algo que a gente já acompanha no perfil do deputado Sargento Rodrigues e de todos que estão na Comissão de Segurança Pública que é a garantia desses direitos fundamentais da brasileira e do brasileiro. Parabéns a todos por essa manifestação em favor da nossa Constituição, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Deputado João Leite, demais colegas deputados e deputadas. Deputado João Leite, quando eu recebi a notícia que o pastor da Igreja Getsemen estava sendo intimado pelo Ministério Público acionado pela Comissão de Diversidade da OAB eu vou falar um negócio com Vossa Excelência. Fiquei muito preocupado. Que rumo que o nosso país e as nossas famílias estão tomando. O rumo porque se nós temos ensinamento dentro de um colégio batista com ensinamentos bíblicos a crianças, se nós temos um ensinamento em que nós buscamos orientar os nossos filhos com esse tipo de ensinamento, com esse tipo de condução, primeiro que é um direito dos pais. Primeira coisa, é um direito dos pais. cabe a educação dos filhos aos pais. É vedado ao Estado qualquer interferência. Nós temos aqui uma determinação constitucional. E é muito simples, deputado João Leite, já que o Ministério Público intimou o pastor a ir lá prestar esclarecimento, talvez esteja na hora também de alguém começar a fazer uma leitura atenta dos artigos 226 e 227. Então, deputado João Leite, artigo 226 da Constituição da República de 88, a família, base da sociedade tem especial proteção do Estado. Olha, nós temos aqui um artigo enunciado. Bom, deputado, mas a Comissão da Diversidade da OAB está alegando que o colégio estaria praticando algumas ilegalidades. Deputado João Leite, então, retornemos aos direitos e garantias fundamentais. São cláusulas pétreas, são normas de eficácia plena e nós, que somos operadores do direito, quando invocamos esses dispositivos chamados normas de eficácia plena, nós estamos dizendo a todos, olha, a aplicação é imediata, ela não pede completude, ela não pede que se venha fazer qualquer detalhamento, aplica-se. E aqui, deputado João Leite, apenas para ilustrar e fundamentar ainda o nosso requerimento e assinatura do conjunto dos deputados, o inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, inciso 4º do artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, inciso 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, deputado João Leite, se nós temos um colégio com as premissas do colégio Batista, o colégio está seguindo apenas o que determina os direitos e garantias fundamentais e não cabe ao Estado, seja o Estado da Assembleia, o Estado Polícia, o Estado Ministério Público, o Estado Judiciário interferir de que forma a família quer a criação dos seus filhos. Agora, eu pergunto a todos que estão nos ouvindo pela TV Assembleia. Eu sou pai de três filhos. Qual cidadão na face da terra que não gostaria de ter o seu filho num colégio onde existe uma orientação cristã? Qual cidadão não gostaria disso? Ou ele quer aquele outro? Aquele outro educandário em que lá o banheiro de meninos e meninas é o mesmo? Porque é isso que essa turma prega. Será que é esse tipo de instituto educacional que o cidadão honrado, chefe de família, a mãe chefe de família gostaria? Porque essa turma aí e é com uma decepção enorme, deputado João Leite, que essa denúncia partiu de uma comissão da OAB. Porque ontem mesmo, deputado João Leite, eu participava de uma live com o doutor Marcelo Barbosa, o nosso coordenador do PROCON estadual da Assembleia e com a doutora Lilian Salgado, também advogado do Instituto da Defesa Coletiva e esse deputado como membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Exceção Minas Gerais, nos preocupa muito a OAB se prestar a isso. Olha, é triste, é lamentável uma comissão da OAB Exceção Minas Gerais querer interferir ou querer fazer uma denúncia completamente descabida. quando se trata da denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público. Eu espero, deputado João Leite, que o promotor que tem intimado o pastor a prestar esses esclarecimentos, que pense que a assistência religiosa, que é dever do Estado prestar, que nós temos dispositivos que assegura tanto a família e as instituições religiosas, a assistência, a crença religiosa, a profetização da sua fé e os ensinamentos cristãos aos filhos dentro do colégio, porque foi o pai que deixou, o pai é que quis, falou, olha, eu vou colocar meu filho, minha filha nessa instituição de ensino. Agora, esse discurso de ideologia de gênero cabe aonde? Cabe na cabeça de quem, deputado João Leite? Cabe na cabeça dos esquerdopatas, cabe na esquerda doentia deste país que vem pegando essa ideologia de gênero, graças a Deus que o pastor e a igreja refutou e não deixou que isso chegasse até lá. Então, fica aqui, deputado João Leite, um desabafo desse parlamentar que também é pai e que nenhum cidadão em sã consciência gostaria que o filho estivesse no lado contrário de uma escola, de um instituto educacional em que os ensinamentos bíblicos cristãos ali estivessem sendo ministrados. Dago, deputado João Leite, se alguma consideração a fazer antes do encerramento. Eu queria, Vossa Excelência, como sempre, muito atento que acompanhássemos efetivamente e que também à frente questionássemos tanto o AB quanto o Ministério Público em relação a isso. Eu creio que Vossa Excelência se torna aí o líder dessa defesa dos direitos e garantias fundamentais tão importantes para que a gente tenha um equilíbrio nessa nação que infelizmente hoje, como Vossa Excelência colocou, está desequilibrada. Queremos acabar com a base da sociedade, que a família, a igreja, tantas coisas importantes, a residência onde mora a família. Então, parabéns à Vossa Excelência. Chamo atenção para estarmos juntos aí, todos nós, atentos na defesa desses direitos tão importantes. Agradeço aos ilustres colegas... Pela ordem, posso falar, presidente? Quem é que está solicitando a palavra? Bartô. Bartô? Pois não, deputado Bartô. Vossa Excelência tem a palavra. Só deixa registrado aqui o agradecimento à Vossa Excelência, bem como nosso colega João Leite, que permitiu mais assinaturas. Acredito que na casa tenha vários outros deputados também que vão se engajar nessa luta. acho que dá para a gente começar, o próprio João Leite colocou o senhor como o próprio cabeça dessa luta, dá para a gente começar realmente questionando o Ministério Público o porquê desse comportamento, questionar o porquê desse comportamento, entender mais efetivamente qual foi a visão deles e trazer a nossa influência do que deve ser defendido pela sociedade. Então, fica aqui todo meu apoio a vocês também e o agradecimento de deixar a gente assinar junto o requerimento. Agradecemos ao deputado Bartô, ao deputado Alegreiro, ao deputado Coronel Sandro, ao deputado João Leite e a todos que aqui participaram conosco dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião, para a próxima reunião extraordinária, no dia 5 do 8, às 9h30, para debater o cumprimento do parágrafo 4º do artigo 148 da emenda constitucional 104-2020, que garantiu a integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras policiais, policiais, legislativos e agentes de segurança penitenciário ou sócio-educativo. A partir do ano de 2015, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Quase. Quase. É. 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 É.